Olha, meus amores, a popularidade das hortas comunitárias só cresce a cada dia. E a nossa equipe foi conferir de pertinho como que funcionam essas hortas comunitárias aí. Dá uma olhada. E o Ver Mais de hoje veio conhecer como que é a rotina de uma horta comunitária. Bom, hoje a gente está na cidade de Sarandi e o Amarildo é responsável por essa horta aqui que a gente veio conhecer e pelas outras também da cidade. Amarildo, como que funciona uma horta comunitária? As hortas comunitárias funcionam da seguinte maneira. Cada pessoa tem de dois a três canteiros e elas usam essas verduras para a cumprimentação alimentar e também uma cumprimentação de renda, na qual está ajudando a renda familiar. E também na parte de terapia, de amizade, de convivência. Bom, Amarildo, e hoje aqui em média na cidade de Sarandi, quantas pessoas já são beneficiadas por esse projeto da horta comunitária? A gente está em torno aí de 500 famílias, né? Que beneficia aí mais de duas mil pessoas aí que sobrevivem desta horta comunitária aqui na cidade. As hortas comunitárias, a gente está falando hoje de Sarandi, que a gente veio visitar a cidade. Mas existem várias outras cidades, né? E é um projeto super legal. E quem quer participar, quem quer ter aqui uma horta comunitária, o que tem que fazer, Amarildo? A gente tem uma ficha cadastral, a gente cadastra as pessoas que estão querendo conseguir o seu canteiro. E assim que desocupa, alguém abandona ou muda, aí a gente vai estar ligando para essa pessoa, para ela vir plantar, né? E quem vem aqui, começa e inicia o seu canteiro também tem todo um auxílio, né? Para aprender a fazer a plantação, o que colocar, né? É, exatamente. Tem o auxílio aí que a prefeitura tem nos ajudado com as mudas, a planta, fornecimento de água, de esterco. Vocês dão toda essa instrução aí para o novo agricultor que vem para cá. É, e como plantar também, como estar cuidando certinho das plantas, como vender também. A gente está auxiliando as pessoas nisso daí. José Teixeira era comerciante e decidiu mudar de vida e trabalhar com a agricultura, atividade que desenvolvia durante a infância e juventude. Devido a gente ficar em casa parado e a gente precisa mesmo de trabalhar, que não tem renda, né? Aí a gente comecei a mexer com a horta para ajudar um pouco na despesa, para manter a casa, né? Porque a gente, além de ter o produto para a gente usar, ainda sobra para a gente vender, para ajudar na despesa. E onde que o senhor comercializa as verduras? Eu comercializo na própria horta. Ali o pessoal vem, a gente atende, já coloca na sacolinha para eles e continua assim. Bom, eu amei conhecer uma horta comunitária e o melhor de tudo é que todas as verduras produzidas aqui, elas são orgânicas, então é mais saúde para a nossa mesa. Obrigada. 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 Obrigada.